Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, já são mais de 10 horas 10 e 40, 11 horas da noite Eu tô aqui em cima da minha laje, vejo tudo escuro Hoje o capital inicial está tocando aqui na minha cidade E o local do evento é aqui do lado Do lado não, aqui uns 200 metros da minha casa Não sei se você dá pra escutar aí pelo vídeo E eu vou soltar o drone, o drone tá ali E vamos ver a filmagem que eu vou conseguir captar, tá? A imagem do drone não tem áudio Mas eu vou subir ele aqui, vou tentar visitar Dá muito like Deixa os comentários e se inscreva aí no canal Então vamos lá, vou subir o drone aqui E vamos ver a imagem que eu consigo pegar Aí galera, o drone já tá lá no alto Eu não consigo ver aqui pelo controle, tá dando interferência Eu tô até com medo de eu perder meu drone Vou até chamar ele de volta Eu só vou conseguir a imagem Depois, ó, começou a apitar Depois que eu jogar lá no computador pra editar esse vídeo Vou chamar ele pra casa Eu liguei a função aqui É... Retune Coloquei a função retune e ele tá vindo embora, ó Tá vindo automaticamente embora Então deixa muito like aí E vou... Já vou lá pro computador Pra editar esse vídeo E vamos ver quais as imagens que eu consigo captar aqui, viu? Muita interferência, dá pra ver? É muita interferência mesmo É capital inicial, né gente? Que tá tocando Eu não sei se dá pra vocês escutarem aí pelo... Só o som de fundo Vai que os caras tem um anti-drone lá, né? Os caras é os caras Então tá valendo muito a pena esse like, ó O drone tá vindo Então mora que... Que... Que ele consegue chegar aqui O drone tá chegando O drone tá chegando, ó Vou colocar pra vocês, ó Olha lá, meu drone tá chegando, ó O drone tá chegando aqui Já vou correr lá pro computador E vou ver as imagens E colocar aqui junto Com a minha filmagem Pra vocês Deixa muito like E o vídeo... E o vídeo por enquanto é só isso mesmo, né? Na hora que eu estiver editando, ó O meu drone tá chegando O drone tá chegando, ó O drone tá chegando, galera Ó O drone tá chegando aqui, ó Ó Tá vendo? Passando junto com a lua aí É o drone, ó O drone tá descendo E vamos ver as imagens Ele vai pausar aqui Ele tá no modo automático Ó Ele tá filmando tudinho aqui, ó Eu tô falando E ele tá filmando lá Tá descendo aqui, ó Muito like, galera Eu me arrisquei De jogar meu drone lá Dá uns 500 metros de... Desculpa pela qualidade Aí que eu não liguei luz nenhuma aqui Tô filmando na bruta aqui, ó Pelo tempo Ó O drone tá chegando, ó Então Muito like mesmo, tá? Ó o barulho dele Chegando, chegando, chegando Gente Tá chegando Chegando, chegando, ó Ó, ó O drone chegou aqui, ó Ó que lindo aqui perto de mim, ó Chegou Automaticamente Pousou Aí, ó Então Agora eu vou lá pro computador E vou ver a imagem Que eu consegui capturar E tal Muito like E vamos ver o que que vai dar Vou lá, vou lá Rapidinho Aí, galera Já tô aqui no computador Agora vamos Vou abrir a imagem aqui Pra mim ver Que eu captei com o drone lá, né? Se eu pegar alguma coisa Realmente lá Do capital inicial Acredito que Deu pra escutar aí A música dele no fundo Quando eu tava gravando Então, vai lá Deixa eu abrir aqui E vamos ver junto As imagens que eu captei do drone Aí, galera A imagem do drone inicialmente É esse aqui, ó Vou Dar um play aqui Pra ver Ó Que foi o drone indo, ó Acabou de casa Comecei a subir o drone Vou dar uma pulada aqui Deixa eu acelerar ele um pouquinho Aqui, né? À noite, cara Arrisquei, arrisquei Aí, perdeu o drone, hein? O voo noturno Quase a cega Deixa eu aumentar aqui Pra ver, ó Ali a BR Passando as carretas E bora Ó, a demora que o drone chegou Esse é o meu bairro que eu moro Vou até ficar do lado da BR Sentindo ali, ó E o drone continua ainda, ó E eu com todo cuidado A BR ainda Tá ligado O hotel já tá ali à esquerda, ó Aquele prédio meio arredondado Cheio de luz, ó Já dá pra ver o hotel Ó o nome lá do hotel Vou colocar a setinha aqui Pra vocês verem Onde que tá o hotel E o drone tá chegando Deixa Nossa, cara Que imagem perfeita Eu tava lá fora no escuro, né? Agora tô aqui dentro de casa Com as luzes aqui A diferença é que Aqui, ó, galera Esse aqui é o hotel Olha, eu vou dar um pausa aqui Na... Olha pra vocês verem, galera A quantidade de carro Não estou vendo ninguém Só tô vendo o carro Esse aqui tudo, ó É o estacionamento do hotel Pô, comecei a pegar Deixa like Vamos dar continuado aqui Ó Olha a quantidade de carro Será que eu vou conseguir pegar Um pedacinho do show? Ah, não vai dar, não Estou vendo O palco tá coberto Descobri o palco E pela tela do meu controle Muita interferência Não vi nada Foi um voo a cegas mesmo, ó Nesse momento Dei uma parada com o drone Pra tentar captar aí O show Olha, olha Olha que imagem Beleza Aqui A gente tem essa seta Que eu coloquei É o palco, ó Tá coberto Não tinha como ver eles, não Apenas que meu drone Não pega áudio Vamos continuar aqui Nossa Aí Uma imagem Exclusiva, hein? Consegui pelo menos Gravar o local Onde o capital inicial Estava tocando Está tocando E deixa eu ver Essa virada de drone Opa Voltar um pouquinho pra trás Voltar um pouquinho aqui Na virada de drone Voltar, voltar Deixa eu ver Deixa eu ver Todo estacionamento Muito carro O show está Está bombando lá Aqui Ali dá pra ver O nome do hotel Olha o nome do hotel Eu dei um giro Muito rápido aqui Esse voo Fiz na escura Gente Ali, ali O nome do hotel Está aqui Ó Vou colocar pra vocês aqui Ó O nome do hotel Esse aqui é o hotel do evento E o máximo que eu consegui Acho que foi só isso mesmo Vamos ver Tem mais gravação Tentei procurar aqui Girando Um lado pro outro Pra Pegar o máximo De imagem Já que eu não estava Vendo pela tela Eu fui Pelo tato mesmo Gente E o drone Cumpriu Cumpriu aí A função dele Foi E captou As imagens mesmo Só que Está vendo aí Não pegou ninguém Não está mostrando ninguém Não dá pra ver as pessoas Eu resolvi fazer Esse vídeo Porque eu moro aqui pertinho do hotel Eles estavam lá Fazendo um show Os caras são famosos aí Nacionalmente Mundialmente Aí eu resolvi do nada Levantar o drone Pra Fazer as imagens aí Do local do evento deles Então nesse momento aqui Eu acho que foi Esse momento aqui Eu estou trazendo o drone de volta Então deixa eu adiantar Estou trazendo o drone de volta Ele já ficou muito tempo no espaço Estou trazendo o drone de volta Deixa eu adiantar as imagens aqui Ó O mesmo caminho que ele fez Ele está voltando Ó PS101 Ao contrário Ele está voltando pra casa agora Deixa eu adiantar as imagens Deixa eu adiantar Ali ó Nossa Meu bairro é escuro à noite Cadê Cadê minha casa Deixa eu adiantar Show de bola Mas está aí Fui lá Consegui É Filmar O local do evento Está aqui Aqui é a minha casa Ele está pausando aqui O drone está pausando Pronto O drone aqui pousou E é isso aí galera Está aí as imagens Que eu falei com vocês Que eu tentei lá Gravar o show Do Capital Inicial Pelo menos na área do evento Deu pra filmar Foi um voo muito arriscado Aí Um voo noturno É muita interferência no drone Como eu mostrei pra vocês E quem gostou Deixa aquele like Deixa muitos comentários Compartilha Se não for inscrito no canal Se inscreva E quem sabe né Der muitas avisações Der muitos comentários Eu posso estar voltando Fazer início Em outro evento Em outras coisas E deixa E deixa sugestões de vídeo aqui gente Que eu posso Tentar fazer tá Então o vídeo foi isso Por enquanto Eu espero vocês Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau